Vamos lá, vamos lá, vem, isso A porta lá do céu, ela é estreita A porta não é larga, ela é estreita Jesus está mandando-se em direita Pra entrar lá no céu, tem que passar pra morte estreita A porta lá do céu, ela é estreita A porta não é larga, ela é estreita Jesus está mandando-se em direita Pra entrar lá no céu, tem que passar na porta estreita Vamos lá, a porta não é larga, ela é estreita Olha que a porta não é larga, ela é estreita Olha, Jesus está mandando-se em direita Pra entrar lá no céu, tem que passar na porta estreita A porta lá da você está tudo que quiser E a sua luz que aparelho, não tem nada a dor A primeira é da você, o jeito que você Quando a guerra vem, a minha vez também virando um anel Na tua palavra pode até te oxidar Na tua palavra pode até te deixar beijar Na tua palavra você pode acusar No caixa, não acertando, pegando, não tem que olhar É só fazer que tinha um garante no inferno Quando Jesus volta, tem que passar na porta estreita Olha que a porta não é larga, ela é estreita Olha Jesus está mandando-se em direita Pra entrar lá no céu, tem que passar na porta estreita A porta não é larga, ela é estreita A porta não é larga, ela é estreita A porta não é larga, ela é estreita Olha que a porta não é larga, ela é estreita Olha Jesus está mandando-se em direita Pra entrar lá no céu, tem que passar na porta estreita A porta não é lá dela, é feita Olha que a porta não é lá do céu, é feita aqui Eu tô sentindo a presença, que Deus é silva E a voz é tu, a gente não é confetiza A porta não é lá dela, é feita Olha que a porta não é lá do céu, é feita Você está louco, sim, direita Eu vou olhar dentro da igreja, briga carginais Muita gente brigando pelo fogo no cartaz Na tracolanja eu não vi nem brigar Pra pegar um porcento pra perder o evangelizar Eu vejo o salário na grande verdade Tem gente que achou caso na só oportunidade Vou lhe contar uma revelação Ele só é um porcento, a poligão, a poligão, a poligão Ele só dá dor, assim que vem comigo, é fome Só dá verdade no cartaz de meu nome Eu não vi aqui por causa de microfone Eu vinha tomar o frio do homem O microfone está virando arma O microfone está virando arma Ele está me ligando, ele está tentando enxergar piada O homem acha que vai pegar a palavra O microfone está virando arma Mas ele pega o microfone, o microfone está virando arma Pegando a mão do farão Pegando a mão do pesadão Pegando a mão do farão Pegando a peridade vai passar pra ele Quem tem o seu lado vai passar Legalizar na mão do teu irmão Pegando a peridade vai passar pra ele 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 Mas a semana toda, nada que eu vou te atribuir Pisar na cabeça da senhora que tem Eu só tenho que ir autorizar de dar cabeça na nossa Peraí, deixa eu ver, deixa eu ver É uma marcha na marcha, é uma marcha na marcha do cara É uma marcha na marcha, é uma marcha na marcha Isso, meu! Eu vou esperar! Vem cá, hoje em lá, vem cá, hoje em lá 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 Autoridade vai passar Eu só tenho que ir autoridade vai passar pra ele Choro pra todos os lados O cabelão tá subindo Mas o joelho dobrado Ela pede pra Deus libertar o seu filho É uma de oração Quando ela olha o fogo e o pé de cima Vem cá e aquecer O milagre acontece Quando ela toca o joelho O carão desce na terra O milagre que chega dentro da queda Por парada e me jure o他們 Na surra O único que vai crescer naanga Nos derrubar o seu Wilson O carão desce na terra O milagre chega dentro da cuzana Meu Deus, me tira desse sofrimento, eu não aceito meu filho no meu vento Meu Deus, me tira desse sofrimento, eu não aceito meu filho no meu vento Meu Deus, me tira desse sofrimento, eu não aceito meu Deus, me tira desse sofrimento, eu não aceito meu filho no meu vento Meu Deus, me tira desse sofrimento, eu não aceito meu filho no meu vento Meu Deus, me tira desse sofrimento, eu não aceito meu filho no meu vento Meu Deus, me tira desse sofrimento, eu não aceito meu filho no meu vento Levanta as tuas mãos, levante a mão e vem repetir, vá E de tudo de caixinha já é repetir, vá E as tuas levantadas, ó Esse é o ano da virada, vá Esse é o ano da nossa virada Esse é o chão que eu já tô indo em cima, vá Esse é o ano da virada Esse é o ano da nossa virada Esse é o ano da nossa virada Esse é o ano da tua vida, vá Esse é o ano da nossa virada Esse é o ano da nossa virada Esse é o ano da nossa virada Pega a palavra do salvador E o pastor não teve consideração Deixar o garão sozinho pelo papel da fusão Pastor, o missionário foi na mão Pega a palavra do salvador E o pastor não teve consideração Deixar o garão sozinho pelo papel da fusão Meu Deus vai te pegar, meu Deus vai te pegar Pega a palavra do salvador Levante essas mãos aí Levante a cadeia, irmão Com todo o carinho, coloque no mundo desse irmão Diga pro meu irmão, pelo amor de Deus, irmão Faz alguma coisa aí Dá um brilho, dá um glória, levanta a mão Pela mão de Deus Eu tô lembrando quando a gente parou do baile funk Eu lembro, fala que eu lembro, fala Fala que eu lembro, eu te viado Eu te viado no cantinho Revolvando na boquinha da garrafa até o chão Eu lembro Eu lembro quando aquele cantor Tava lá no copo e tu tava na estérica Lá na frente, se desmaiando Eu lembro, eu lembro, eu lembro Eu lembro quando você era daquele forró E agora, irmão, você não quer fazer nada Levante as tuas mãos, eu vim profetizar A vitória tá chegando dentro do meu lar Faz alguma coisa, chama atenção de uma Depois dessa peleu já vai chegar a vitória Vai chegar a vitória Chega a vitória Depois dessa peleu já vai chegar a vitória O homem da galéia tá passando por aqui O homem das mãos por alta tá passando por aqui Deixa que eu lhe te toque Deixa que eu lhe te toque Deixa que eu lhe te toque Me receberás pra mim Deixa que eu lhe te toque Deixa que eu lhe te toque Deixa que eu lhe te toque Vamos subir, vamos subir, vamos subir, vamos subir Bota nessa porta, nessa terra Bota nessa porta, nessa terra Ai, que, rapaz! Bota nessa porta Nessa terra Bota nessa porta, nessa terra Eu vim nessa perda, já tenta me deixar Eu vim nessa terra, nessa terra Eu vim nessa perda, já tenta me deixar Nessa terra Ai, deixa! Jesus é valente na batalha Jesus é valente na batalha A batalha vai pensar Nessa terra Nessa terra De conquista Que o mais valente Todo assustar A batalha já venceu Nessa terra De conquista E o mais valente Todo assustar Tem uma música Tem uma música Do meu primeiro CD Pela Celebrai Segundo Só o menor A gente não pode parar não Se parar, Cristo está lá Glória Aleluia Eu frequentava Eu frequentava uma igreja aqui A boca de fuma Era na frente Se você parasse Até agora Eu escutava uns negócios lá Que não queria ouvir Então a senha da igreja Era do começo do culto Até o fim Aba baixo Se parasse Um momento De dois De dois De dois Não falo Meu irmão Aceita da glória Pego o microfone meio afeminado Castigo no pescoço, ele diz que é missionário Aqui não tem isso não, só mais do que de castigo Cabelo arrepiado, calça saruel Jeitinho afeminado, tu não vai entrar no céu Abaixo de moinecando, com tua linha na mão Jeová não te fez, é, ele te fez, Adão Fala, primórdia, não olha pro cantor de canapê Não, primórdia, vai pensar que isso é pra morrer, vamos ver Eu tô com o lejo nessa palhaçada Quebra tudo na igreja, mas não quer nadar com nada Quebra o balacena, quer ser um centro de fogo Mas a vida dele é plena, a igreja um pé no mesmo Todo mundo pensa que ele é santo, que ele é vago Nem cara de ovelha, mas é lobo disfarçado E lá no trabalho ele tá pulando a seca E no carnaval sai no portão do bola Sabe qual é? Sabe como eles tão se camuflando agora, pastor? Agora tão saindo de bate-bola, que sabe que ninguém vai ver Janeiro chegou, é o mês que muita gente que tá disfarçando dentro da igreja Arruma uma coisinha pra sair Só que é só um pretexto Pra poder ir dar uma pulada no carnaval e voltar depois tudo arrebentado Mas fala pro teu irmão, a quinta mora aí, né? Só dá em tudo de castilhas Eu termino agora Pega pra você, irmão, com muito carinho Eita glória São quantos anos que eu tô aqui, pastor? Os oito anos, mágica Quantos anos eu te agradeci? Onze? Mais de oito, pastor Os dez anos Eu tinha acabado de conhecer minha esposa Eu tenho doze anos Fazer treze com ela Sabe o que acontece com essa nossa geração que tá se levantando aí? Muito mal eles vão na igreja uma vez só E nunca mais voltam Porque tem gente que não sabe deixar a porta aberta Isso aqui vai pro YouTube Pra glória de Deus Um cavaquinho, um tantão Consegui chegar a cinquenta mil inscritos Nesse ano eu levanto a plaquinha de cem mil E em dois anos eu tenho certeza Ela é que um milhão vai Quem pode dar uma glória pra Deus? A unção, ela até abre a porta Mas o que vai permanecer Com que a porta fique aberta Não é a unção É o caráter e a humildade Porque tem pessoas que à primeira vista Tem muito sangue A gente chama por causa da unção Mas quando a gente conhece aqui A gente quer ver longe E às vezes quem não tem construção Mas tem humildade A porta se abre Eu quero profetizar Eu quero profetizar na tua vida Você que vai começar O teu ministério Como levita Como pregador Eu quero profetizar Que o que vai prevalecer na tua vida É o caráter E a tua humildade Eu conheço Eu conheço gente que não tem Muita impressão Mas a porta se abre no Brasil todo Eu conheço muita gente Que não canta muito Mas o que ela canta O Brasil escuta Quem encontrou Para lá Tentando o Cirilo Que explodiu Para aquela adoração Ele não sabia nem tocar Com a mão Tocava só três notinhas Eu te adorarei E a gente ficou dez anos Cantando essa música Totalmente a ti Ele cantou uma música Com três notinhas Pega na mão do seu irmão Eu vou profetizar e terminar agora Você sabe por que Deus está levantando Esse ministério carapelo Porque quem Deus chamou um dia Está de gracinha hoje Tem pessoas que querem conhecer ele E dar poder para ele Eu conheço cantores que Não tem nem música na boca do povo Só porque passou de cem mil visualizações No Youtube E acha que está estourado Chega como se sentindo O dono de tudo e de todos Levanta a mão do seu irmão Bem alto Eu já cantei Quase todos os eventos Dessa nação De grande proporção Eu nunca vi Deus usar Um pregador Como usou o pastor da mesa Com algumas palavras aqui Olha que eu já fui com o Gideão Cinco anos consecutivos Já fiquei de oito horas da manhã Até os horas da noite Vendo pregadores Deus está levantando Uma nova geração Quem está do teu lado Pode até fazer melhor Do que você Olha que eu vou profetizar Aqui há muitos pontos Em tudo que você faz Você sempre vai encontrar Alguém que faça melhor Do que você Pastor Prega muito Mas um dia Ele vai encontrar Alguém que prega Melhor do que ele É verdade O varão toca muito Mas um dia Vai encontrar Alguém que toca Melhor do que ele Você é uma boneira Que não chega Mas tem alguém Que passa melhor Do que você É fato O que é acostumado Com isso Tem gente Que não está preparada Para isso Tem gente Que na vista Não caiu Ele não está preparado Para ver alguém Que passa melhor Do que ele Aquilo que ele acha Que faz melhor Só que a lógica De Deus É diferente Deus não exalta Quem faz melhor A lógica Humana Só consegue Incluir Quem é o melhor Mas na lógica De Deus Ao contrário Às vezes Nem sempre O melhor Está lá em cima Ele pegou o negócio É baixo Ah Posso ter Pode até ter Alguém que faça Melhor do que você Mas diga Para o teu irmão Mas se for Deu um momento Deus te chamou E atatou Então levante A mão do teu irmão Diga para ele Diga para ele E assim Eu verei Com os meus Alvos Aquilo Que Deus Se separou Para fazer Eu que profetizo Meu irmão Que naquilo Que tu faz Vai estar te exaltando A partir de hoje Eu quero profetizar Que as nações Te esperam Quem não tem Nada por você Agora Vai se arrepender Sabe por quê? Porque o que Deus Te chamou Ele está garantido Hoje